De manhã a gente vai para o colégio, a gente acorda às 5 horas da manhã para o colégio, porque a gente está lá para o Paraíso, aqui não tem primeiro ano. Aí a gente chega da escola para uma hora da tarde, aí às 3 a gente vem para o projeto, a gente fica até às 5, aí depois é o dia a dia dentro de casa mesmo, fica dentro de casa, fazendo algumas coisas de escola, essas coisas. A gente tem aula de percussão, de violão, de viola informática, capoeira, pintura, esporte, dança, argila. Tudo que tem relação à música, tudo que tem relação à música é a parte do mais gosta, dança, percussão. A gente está aprendendo a computação, hoje com o computador, com fazer música nos violões. Pintura, capoeira, esporte. A gente ensaiou bastante com a Dorothee, todo mundo junto. 4 anos, vai fazer 5 anos. A gente cria umas linguagens diferentes para o CD. A gente tem projeto de terça a sábado. Aí só de terça a sexta a gente faz as outras aulas, capoeira, essas coisas. E sábado era especificamente para ensaiar com a Dorothee, para a gravação do CD. Através disso nós já aprendemos várias coisas. A gente não só aprende, como a gente também deve ensinar para as crianças o que a gente aprendeu. Hoje foi... a gente gravou só o chachado. A gente gravou o chachado só de manhã. E a tarde vai indo, a gente vai continuar. A gente gravou. Olha o chachado só. A gente gravou. Eles aprenderam a escola. Hoje, eles trabalham pra mim. Eles aprenderam a escola. Quando eles criaram, a gente não precisa mais de mim. Você viu aí? Eu não toquei nada. Eu não fiz para. Eu fiquei ali, né? Eu vim na primeira música. Vai tocar muito alto, muito baixo, vai ser uma coisa aonde. Ficar aqui é muito bonito, é um lugar muito assim, não tem poluição aqui. Foi muito legal para poder fazer esse disco. Estava nervosa, mas acabou dando certo. Ao contrário de todos os outros projetos, se gasta em média 70% com a estruturação do projeto e 30% com gente, com as pessoas. Aqui é o contrário, 70% é dos meninos. Música Vou dar 50 tomores aqui, cara, vai arrasar. Aquela menina é muito difícil, não é uma mulher? Não, dá a Jones. Vai ter que levar a... Não tem, não consegue não. Não, eu sei, velho. Ai meu Deus, a mulher do Juba, gente. Onde é que tava da mãe? Ela deve chamar e não tava da mãe. Porque eu canto para empurrar uma história, para empurrar um povo, né? Eu não canto só para empurrar o meu ouvido. E a ópera me permite isso. Eu não deixei de cantar. Só que eu tô empurrando um povo pra algo. O que eles querem não tem chance. Me sinto melhor como ser humano. Eu queria que vocês descansassem, sabe? Não, tudo bem. Mas antes de sábado e domingo a gente podia fazer tudo aqui? Não. São vários lugares. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Avança. 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 Avança.